São poucas as escolas públicas com laboratórios de ciências, matemática e até mesmo de informática. Um projeto de lei aprovado pela Comissão de Educação torna obrigatório o funcionamento desses laboratórios nas escolas do ensino fundamental e médio. A deputada Rogéria Correia, do Republicanos da Bahia, relatora da proposta, lembrou que é preciso estimular os estudantes por meio de equipamentos que tornem a aprendizagem mais dinâmica e atualizada. A deputada também comentou que o Plano Nacional de Educação já previu os laboratórios, mas nunca saíram do papel. Agora, o desafio é buscar dinheiro para equipar as escolas e favorecer a juventude estudantil. Ela pode estar num computador em que ela pode estar desenvolvendo ali tecnologias, ela pode estar ali sendo aprimorada a inteligência, a capacidade dessas crianças são enormes e isso não pode ser pensado só na juventude, no ensino médio, tem que ser pensado no ensino fundamental e, quiçá, inclusive na primeira infância, porque é isso que a gente vê, inclusive, em países menos desenvolvidos que o Brasil. O projeto de lei que obriga os governos a instalarem laboratórios de matemática, ciências e informática nas escolas será agora analisado pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição, Justiça e de Cidadania. Depois, vai para a análise dos senadores. A proposta deixa claro que a obrigação é das três esferas de governo, federal, estaduais e municipais. E ainda atribui a eles a tarefa de formar os professores para trabalhar nesses laboratórios. E ainda atribui a todos os professores.